Manhã Diversa de volta pra você, agora são 10 horas e 48 minutos. Muitas mulheres sofrem com a TPM e outras variações hormonais que acontecem durante o nosso ciclo menstrual. Lidar com isso todo mês por vários anos da vida não é nada fácil, né Roberta? Nossa Senhora, eu não consigo nem expressar o que a TPM atrapalha na minha vida. Mas é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica ginecologista Cristina Barros. Cristina, bom dia pra você, seja muito bem-vinda. Bom dia. Vamos falar sobre esse que é um problema pra muitas mulheres, né? E pra gente entender, até a gente chegar na TPM, a gente vai passando por várias fases que fazem parte do nosso ciclo menstrual. O que caracteriza o ciclo menstrual e qual é a sua duração? Então, o ciclo menstrual é um evento complexo, né? É dominado pelos hormônios que atuam no ciclo menstrual da mulher. Basicamente são três fases e a cada fase, pra aquelas mulheres que não usam hormônio, que não usam anticoncepcional, elas vão vivenciar situações diversas. Na primeira, na fase ovulatória ou no pré-menstrual, que é a famosa TPM que abala muitas mulheres. Então, esse ciclo ali dividido é em várias fases, né? E cada uma tem a sua característica. Então, vamos falar de alguma delas. A primeira fase é chamada fase folicular. O que é isso? O que acontece aí com o nosso corpo durante esse momento? É aquela fase que se inicia logo após a menstruação, né? E que o corpo vai se preparar pra uma possível ovulação. Na verdade, o ciclo, o objetivo qual que é? É gestar, né? Então, durante esse ciclo, a mulher vai sendo preparada pra gestar. Então, na primeira fase, onde a gente vai ter a seleção do folículo, que vai crescer, aquele selecionado, ele vai crescer e vai romper no período ovulatório e vai preparar o útero pra gestar. A primeira fase, eu diria que é a fase mais tranquila do ciclo. É a fase onde a mulher não vai ter muitas mudanças. E é claro que isso que acontece no corpo também vai reverberar pra além do físico. Por isso, quais são as emoções, comportamentos e atitudes que talvez as mulheres, elas tendem a adotar nessa fase, então, folicular? Então, a fase folicular, naturalmente, é uma que mexe menos com a emoção. Mas a gente vê em situações variadas, porque a gente precisa encarar a mulher como um ser único. Aquela mulher, ela é única. Então, por exemplo, mulheres que estão com desejo de engravidar, com desejo de gestar, e às vezes já tem uma ansiedade em volta dessa situação, essa fase é uma fase de muita expectativa, pra ver se ela vai ovular, se realmente vai acontecer a ovulação e ela vai poder ter a tão desejada gravidez. Nesses casos, às vezes, vai vir de uma emoção muito pesada essa primeira fase. Mas, de modo geral, no dia a dia, aquelas mulheres que não usam hormônio e que não têm essa situação em relação ao gestar, a primeira fase, ela é bem tranquila. Depois complica. Pois é, a gente vai chegar lá. Perdão. Então, depois disso, vem a fase, o voo adoro, né? Então, o que está acontecendo ali dentro do nosso corpo durante essa fase? Então, essa é aquela fase que o folículo que foi selecionado na primeira fase, ele vai estar em torno de 2, 2,2 centímetros. É a fase que ele vai romper. Nesse momento, algumas mulheres, eu falo isso sempre pras mulheres que não usam pílula, tá? Porque quando usam anticoncepcional é diferente, é um ciclo natural. Pro ciclo natural, esse folículo vai romper. Algumas mulheres, elas vão sentir o abdômen inchado, vão ter dor nesse período. É aquele momento que sai aquela secreção vaginal, tipo um catarrinho, tá? Que é o muco próprio do período ovulatório. E em algumas mulheres, elas têm até um sangramento discreto nesse período. Existe também uma situação que é chamada ovulação dolorosa, que às vezes é muito confundida com quadros agudos no hospital e é um quadro de dor abdominal aguda relacionado à ovulação. E pra além do físico, quais são os sinais comuns? Lembrando que cada mulher é única, mas o que você vê aí também na clínica, no dia a dia, que acaba sendo comum das mulheres apresentarem, assumirem durante essa fase ovulatória? Então, elas referem aumento de libido, porque na verdade é fisiológico, o corpo tá se preparando pra isso, né? E de acordo com cada uma, elas se sentem mais espontâneas. É uma referência que a gente vê aqui, até depois a gente vai falar sobre quem segue bem o ciclo natural. É mais essa situação da naturalidade do corpo, né? E a terceira fase, então, é a fase lútea. É assim mesmo que fala lútea. É, lútea. O que que acontece aí nesse momento? Porque realmente, esse é um nome aí que eu nunca tinha ouvido falar e acontece no nosso corpo todo mês, né? Então, o que que é isso? É, o nome é por causa do hormônio que domina essa fase. Na verdade, essa fase é aquela que, então, aquele folículo que foi escolhido, ele rompeu, né? A mulher ovulou e ela, o corpo está se preparando pra uma gestação. Então, o útero vai ter endométrio espessado, pra preparar pra receber um embrião. E, nessa fase, a gente vai ter a tão famosa e temida TPE, né? Que vai variar de mulher pra mulher, é algo muito pessoal. Mas, de modo geral, o que que a gente vai ter nessa fase, o domínio dessa fase? Uma tendência mais inchaço, uma tendência mais a mudança no humor. A gente vê que, na verdade, na maioria das vezes, as mulheres têm uma oscilação do humor. Elas não ficam só deprimidas ou só agitadas, elas oscilam. A grande maioria tem essa oscilação. Algumas ficam mais compulsivas pra doce, pra chocolate. É a famosa TPM. E existe alguma relação entre a intensidade da TPM com a intensidade, talvez, da cólica que a pessoa sente durante o período menstrual? Ou são coisas que não têm nada a ver uma com a outra? Não, não diretamente. A cólica, na verdade, a gente tem até que pensar se tem alguma patologia secundária associada, cólicas muito intensas, né? Cólicas leves, elas podem ser comuns, mas as cólicas mais intensas, a gente tem que fazer uma investigação de patologia secundária. Eu sou sorteada porque eu tenho cólico, eu tenho TPM, mas acho que a médica que eu mais visito é a ginecologista. Então, realmente, esse acompanhamento é muito importante pra ver se realmente é natural isso que a mulher tá apresentando ou se mostra, talvez, um problema que a gente precisa ter mais atenção. E já que a gente chegou na temível, terrível TPM, que é a tensão pré-menstrual, o que que acontece no nosso corpo que contribui, então, pra que essas mulheres? Sejam comuns esses relatos de irritabilidade, alterações fortes e repentinas de humor, metade de mim é tristeza, metade de mim é raiva. O que que acontece? São os hormônios mesmo? Sim. A mulher, ela é cíclica, né? A mulher, ela não é... eu falo que mulher é complexo, até por isso, porque a gente não é uma linha... a gente não é linear. A gente é cíclica. Então, esse período é o período que mais vai mexer com seus hormônios, justamente levando a tantas alterações hormonais. É claro que o estilo de vida, os hábitos, atividade física, tudo isso pode modular essas variações e a pessoa, às vezes, não sofrer tanto. Mas é muito hormonal mesmo, tá? No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre, né? Formas aí de conhecer um pouco melhor o nosso ciclo menstrual, talvez um pouco mais sobre a TPM em si, né? Algumas formas, talvez, aí de lidar com ela, de dar uma aliviadinha ali, realmente, quando o negócio pega. Então, no próximo bloco, você aí de casa, não sai daí, porque a gente já volta pra tirar todas essas dúvidas sobre esse assunto e as suas dúvidas também. Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, manda pra gente no nosso WhatsApp, que tá aparecendo aí na tela pra você, que a gente volta já já. Manhã de berça de volta pra você. Agora são 10 horas e 59 minutos e a gente continua o nosso bate-papo sobre TPM, sobre as oscilações dos nossos hormônios durante o nosso ciclo menstrual. E a gente tá aqui com a doutora Cristina Barros, que é ginecologista, que tá ajudando a gente a entender um pouco mais, né? Porque eu acho que é muito importante a gente entender o que acontece no nosso corpo pra causar essas mudanças e que elas acontecem, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Nada. É um assunto que interessa muito as mulheres. Com certeza. E não só as mulheres, mas quem convive com essas mulheres. Quem convive com as mulheres, que são as primeiras vítimas. Com certeza. E a gente terminou, então, a nossa primeira parte da nossa conversa, né? Entendendo um pouco mais os efeitos da TPM, o que causa esses efeitos, né? E aí, nessa fase, você até já falou um pouco no bloco anterior, que muita gente realmente fica mais ali, mais formiguinha, ataca mais os chocolates, o brigadeiro, né? E pra muita gente isso acaba sendo até mesmo uma tática pra tentar mitigar essas variações de morro. Mas, afinal, o brigadeiro, os chocolates, os doces, realmente contribuem pra diminuir essas oscilações? Se eles realmente ajudam? O que a gente pode, talvez, inserir aí nessa... de coisas que podem realmente contribuir? Sim. Na verdade, sim, essa questão do chocolate, por causa da serotonina que cai nesse período, e o chocolate vai melhorar a serotonina. Então, comer o chocolate vai te dar a sensação de prazer, de bem-estar, fora a questão da afetividade, da memória afetiva do doce, né? Eu acho que o senhor tem que tomar cuidado. Pode comer chocolate, como um chocolate 70%, um quadradinho. Beleza na TPM. A gente tem que tomar cuidado pra não liberar a compulsão alimentar, que algumas pessoas têm mesmo compulsão, aí seria um problema. Mas a dieta adequada pro pré-menstrual, na verdade, é uma dieta variada, entre fruta, verduras, legumes, de cores variadas. E tá provado que essa dieta, ela vai diminuir os sintomas. As oleaginosas também, as castanhas, nozes, vão ajudar na diminuição dos sintomas. E uma coisa que, assim, não é da dieta, mas a prática de atividade física, ela diminui os sintomas de TPM também. Essa receita aí ajuda com tudo, né? É pra tudo. Não, atividade física é vida, né, gente? E as mulheres, elas adotam essas estratégias? Pra algumas funciona e pra outras, o caso é tão sério que realmente precisa de, talvez, uma medicação específica ou algo mais forte do que um tabletinho de chocolate. Com certeza. E existe, então, remédio pra TPM? Quais são os tratamentos aí possíveis e indicados pras mulheres que realmente têm a TPM como um grande problema? Na verdade, essa TPM mais intensa, né, ela é chamada síndrome disfórica, é que realmente a mulher tem uma alteração do humor que é capaz de atrapalhar a vida dela, a rotina dela no trabalho, com a família, com o seu parceiro. Então, essa TPM, ela merece um tratamento. A gente tem várias alternativas, desde a dança alimentar, a atividade física, medicamentos como fitoterápicos, com uma boa resposta. E, em casos mais importantes, a gente usa até antidepressivo, em doses mais baixas do que aquelas usadas pra tratar uma depressão, mas que usadas pra modular o humor dessa mulher nesse período. E é importante a gente ver que, assim, a resposta à TPM, ela vai ser individual. E, na verdade, assim, você, às vezes, vai estar vivendo um problema que você vive no seu dia a dia, mas naquele período você fica mais fragilizada, mais vulnerável, e a sua resposta vai ser diferente à situação que, às vezes, é do dia a dia. E a gente viu, então, cada fase do ciclo menstrual e como cada uma afeta nosso corpo e também nossas emoções. E você sabia que existem calendários menstruais pra te ajudarem nesse registro e até mostrar padrões específicos comportamentais? Olha só! Você já foi ao ginecologista e ficou na dúvida na hora de responder quando foi seu último ciclo menstrual? Ou sentiu alguns sintomas e só quando a menstruação chegou percebeu que, na verdade, podiam ser sinais da TPM? Antigamente, todo o controle do ciclo menstrual era feito de forma manual. Mas você sabia que hoje a tecnologia pode te ajudar a ter essas informações a um clique de distância? Os aplicativos de monitoramento da menstruação podem ajudar a prever o início do seu ciclo, além de acompanhar a duração do período menstrual e o seu fluxo, e verificar também episódios que podem demandar ajuda de um profissional. Você consegue ainda anotar e controlar os sintomas da tensão pré-menstrual, a temida TPM. Mas muito além disso, você pode compreender os impactos das mudanças hormonais no seu dia a dia. Com esse acompanhamento mensal, é possível ter noção do período fértil. E se você estiver tentando engravidar, o aplicativo ainda emite um alerta com a estimativa de ovulação. E para as mais esquecidas, os alarmes e lembretes não vão mais deixar que você esqueça de tomar o seu anticoncepcional. Para quem gosta de fazer o acompanhamento do ciclo menstrual através do calendário lunar, os aplicativos também podem colaborar com esse controle. Eles estão disponíveis para Android e iOS. Então, use e abuse da tecnologia ao seu favor. Se você ficou interessado nesse tipo de aplicativo, nas redes sociais adversas, você vai encontrar cinco sugestões de outros aplicativos de controle do ciclo menstrual. Então, acessa o nosso Instagram, dá uma olhadinha lá e confere essas dicas que estão imperdíveis, viu? E vamos continuar então aqui conversando, porque além dos calendários tradicionais que a gente viu na reportagem, tem também um método milenar que mostra a relação de cada fase do ciclo menstrual com as fases da lua. Então, qual que é a relação dessas duas coisas? Fala um pouco para a gente dessa conexão. É bastante interessante esse calendário lunar, né? Na verdade, ele se baseia muito na auto-percepção da mulher, do seu corpo, no dia a dia. É um pouquinho diferente do que a gente tem hoje nos aplicativos, que você marca o seu período menstrual, o início e o fim, e ele vai calculando para você. O calendário lunar, você vai ter um calendário onde vai ter as luas e ali você vai colocar todos os dias o que você sente naquele dia. E a partir de um registro de dois, três meses, você vai poder estabelecer em relação àquela lua o que você sentiu. Então, algumas mulheres que menstruam, por exemplo, na lua cheia, vão ter sintomas mais específicos relacionados à lua cheia, na lua crescente, e aí ela vai ter essa percepção da mudança da lua no ciclo dela. Realmente é uma cultura milenar, né? Associada a uma vida mais natural, que as mulheres tinham o tempo de perceber a mudança no dia a dia no seu corpo. Ai, acho lindíssimo esse calendário, é uma mandala, 12 meses. Isso mesmo, 12 meses. É muito interessante. E a via cultura, ainda tem, hoje em dia, a gente tem algumas mulheres que seguem essa cultura, de no período menstrual, elas se unem, elas coletam o sangue menstrual, elas falam que é plantar, né? Elas jogam o sangue menstrual na terra. Então, é uma cultura, é uma cultura mesmo. De conexão com a mulher, com a terra, com a lua. Sim, isso tem muito do sagrado feminino, que inclusive é um outro tema que a gente pode abordar aqui, que essas mulheres buscam essa conexão e esse autoconhecimento. E a gente viu esses casos, mas e quem não menstrua? Ela vai sentir essas diferenças cíclicas também ou não? E quais são, então, as especificidades desse caso das mulheres que não menstruam? É. Algumas mulheres, elas não menstruam ou têm ciclos longos ou ciclos irregulares, anovulatórios, né? Algumas vão perceber, sim, sintomas pré-menstruais, porque às vezes elas vão menstruar a cada 60, 90 dias, dependendo de cada caso. E aí, algumas têm sintomas pré-menstruais, sim, porém de forma irregular. Agora, aquelas que não menstruam nunca, que têm amenorréia, aí, de modo geral, elas têm alguma coisa por trás disso, alguma patologia, né? O mais comum que a gente vê hoje em dia é a síndrome de ovário policístico, que é uma síndrome metabólica e que pode cursar com ausência de menstruação. Doenças da tireoide, algumas doenças cromossômicas, que as mulheres já têm ao nascimento, então elas às vezes não vão menstruar nunca. E hoje, um hábito comum, o uso de anticoncepcional contínuo para não menstruar, que às vezes é uma alternativa que algumas mulheres usam para não ter a TPM, para não passar pelo período menstrual, ou por hemorragia, ou por cólica. Aí, essas mulheres não vão ter tanta essa percepção, não. Vai ser uma... vai ser linear, vai deixar de ser cíclica, né? E no caso dessas pessoas que têm os ciclos, como você disse, né, que não são muito certinhos, né, ficam às vezes vários meses sem menstruar, aí no mês seguinte, às vezes, tem um ciclo mais curto, né? Essas pessoas costumam ter essas oscilações hormonais mais acentuadas ou uma coisa não está relacionada com a outra? Não está relacionada com a outra. Às vezes, nem vai ter sintoma pré-menstrual, não. Elas vão ter... elas são... algumas, né, a maioria são anovulatórias. E aí, tem toda a consequência da anovulação, mas não vão ter essa exacerbação de sintoma pré-menstrual, não. Então, se ficou três meses sem menstrual, não vai ter TPM acumulado. TPM de três meses. Não, de modo geral, não. Doutora Cristina, para a gente finalizar o nosso bate-papo, acho importante, então, a gente reforçar aqui dois pontos, e aí fica o espaço aberto para você falar, principalmente com as mulheres que estão assistindo a Manhã Diversa. Um, que cada corpo é um corpo, e no caso da mulher não seria diferente. E também entender essa importância, esse acompanhamento, como médica ginecologista, de confiança, para entender essas variações, auxiliar, porque a gente não pode ficar vítima disso, e entender, né, realmente o que vai ser melhor para cada caso, para cada mulher. Sim, sim. Eu acho que é muito importante que a gente... Eu acho que na vida diária é impossível a gente adotar um calendário lunar. Eu, por exemplo, hoje mesmo, eu estava no hospital conversando com uma colega médica, e a gente falou, já pensou se a gente fizesse calendário lunar, o que a gente ia anotar agora? Então, talvez para a vida moderna não caiba. Mas é importante que a mulher procure se conhecer. Mesmo dentro da vida moderna, ditada, que você trabalha, tem filhos, tem mil coisas para preocupar, é importante você se autoconhecer. Ter a percepção de que, por exemplo, a TPM está chegando, e que talvez não seja o melhor momento para tomar determinadas decisões, repensar, ou até falar, olha, hoje eu estou de TPM, eu não estou bem, não estou a fim de discutir esse assunto. Se permitir esse tipo de coisa e aprender a conviver com o próprio corpo. Claro que buscar alternativas, eu acho que sempre o ideal é a gente aprender a lidar com a situação, então investir em medidas que você tenha no seu dia a dia e que te ajudem, como melhorar a dieta, investir em atividade física, fazer terapia, fazer yoga, fazer acupuntura, práticas alternativas vão ajudar muito. E se de tudo não tiver jeito, a gente tem a alternativa medicamentosa, né? E aprender a lidar com isso, eu acho que é o mais importante de tudo. E entender que cada um é um. Tem gente que vai comer uma barrinha de chocolate, a TPM vai passar, ela vai estar feliz e tudo bem. Mas tem mulheres que não. E não dá para comparar, sabe? Assim, eu vejo muito isso, algumas mulheres falam, mas a minha amiga... Não, gente, você é única. O seu período menstrual é seu, a variação do ciclo é sua, os aplicativos hoje em dia que são disponíveis, eles são excelentes, eles mostram isso para a mulher, ela consegue, se ela estabelecer, anotar direitinho no aplicativo, é muito fácil dela perceber o período ovulatório, a TPM, e ela notar o que ela sente naquele período, que é dela, né? Que é individual, é único. Eu acho que isso é importante, essa conexão, apesar da vida moderna e tudo, a conexão da mulher com o próprio corpo, ela é fundamental. Com certeza, essa vida moderna, a mulher moderna, ao mesmo tempo que a gente acaba ficando mais refém dessas mudanças, né? Porque a gente, talvez, as situações que a gente vivencia agora no dia a dia, estando realmente com esse estilo de vida moderno, torna a gente mais refém, mas ao mesmo tempo a gente perde essa conexão. Então, eu acho que é importante a gente conseguir, né? A gente tem que investir nisso, né? Exatamente. De não perder essa conexão com o próprio corpo. Isso é muito importante. Então, muito obrigada, doutora Cristina, por ter vindo conversar com a gente aqui sobre esse assunto, que realmente, como a gente disse, pode ser aí um problema, mas que existem soluções, existem formas aí de tentar melhorar, de ter mais qualidade de vida, né? Então, muito obrigada. Nada, meninas. Muito obrigada a vocês e a todo mundo que está aí assistindo a gente. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos.